Salve quebrada, e aí mano, como é que vocês estão? Diz aí pra mim! Hoje nós separamos pra você as rimas mais abi-ansurda! E agora vamos acessar a nossa lista de salves aqui? Já me fala se tava da hora o vídeo e já desce o comentário aí de novo, né mano? Comenta duas vezes aí, quem gostar de comentar duas vezes, sei lá eu. E é o seguinte mano, você pode comentar quantas vezes você quiser, a gente nunca vai ter birra. Eu não vou fazer nenhum júdice, mas eu vou mandar o salve direto aqui pro Madara Uchiha. O inimigo da raposa ele é bem sério e não gosta de tirar muito o sarro. Por isso que o salve depois do Madara é pro Isaías Barros. Ô, tamo junto mano, desce o like que aqui é vídeo todo dia e se você for procurar pra assistir tem uma fileira. Depois do salve do Isaías, o salve é do Matheus Pereira. Então muito obrigada aí quebrada, tamo junto na jornada. Aqui a gente fala é TH do rimas elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo. Eu decidi, até nos acréscimo, o que o Kuri rima aqui, vai se do rima um décimo. Tá na final? Pode crer essa é a resposta, mas você não chega tão longe sem o crowd ser nas costas. Nossa, rima do Krauk, que rima previsível. Quem é falar da pessoa tem o colo, esse é o nível. Se quiser confia, um puta que pariu. Fica o dia inteiro no Insta, deixa eu ver aqui, tem o Vasco e seguiu. Da hora, da hora. Esse cara é bacana, achar que faz Hebe, minha energia emana de quem se dama. Falei, Krauk? Isso foi sério? Krauk de HB20, levando o Vasco e pro cemitério. Aí, meu mano, sem maldade, você não tá no microfone. Você não gostou nem uma rima boa com seu nome. Falou tanto do Krauk, é fato. Gostou tanto com o pau do cara, que hoje o cara até acordou fraco. Então eu não vou falar mais do Krauk, sou MC. Meu nome eu vou falar, eu sou guri. Por isso que agora eu te miro e eu não erro. Krauk pode deixar quieto, esse aqui eu mato, eu mesmo enterro. Pesu não desinca a obra nesse final. O peso não desequilibra aqui nesse final. Ronaldo Gordo foi feito a campeão multiball. Big Michael Gordo trouxe seu primeiro nacional. Rapião nacional, você é o MC Posse. Eu sou a sua barreira, cresce em 2012. Eu vou fazer história, minha rima incendeia. Fazendo história, eu ganho na primeira aldeia. De novo, sua entonação. A prática dele é essa. Vocês prestaram atenção? Aí ele foi marchando embora. É o andar do Negrela. Quem não rima no ringue, desfila na passarela. Rimas em 3, 2, 1, rima. Eu não rima no ringue, desfila em passarela. Também sou acostumado a matar esse Nutella. Não é de passarela, você é um sequela. Porque eu sou Black Panther e sou a voz da favela. Ei! Ele é a voz da favela. Não vira nem seu nome. Quer pula na garela. Imitando o Johnny. Enquanto a inspiração, eu tô mais pro Zulusão. Quem nasceu pra ser Negrela. Nunca vai ser Negrão. Demorou falar que eu imito o Johnny. Posso imitar, mas eu sou sujeito homem. Já que eu sou o Johnny, eu vou falar pra tu. Eu vou descer do palco pra enfiar a pimenta no céu. Vai! Pimenta no cu dos outros, papo de federastia. Esse cara Negrela e fala que é cria. Te espanquei na minha quebrada, quando cê foi em codia. A pimenta no céu tá ardendo todo dia. 3, 2, 1. Mas eu já volto. Nesse beat você vai perder. Me bate, eu incondia, mas hoje vai ser. Já perdeu na aldeia. Olha o pretexto. Ou seja, pimenta no cu dos outros é refresco. E os bate, bate, e os 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 bate, caralho. Vem com nós, porra. Você tá louco, tio? Você é uma beira da aldeia, porra. Sensacional. Reconhece no olhar. Eu não preciso ficar provando nada pra ninguém. Mano, vai te tomar nesse cu. Não adianta aqui pra te reso de Anuque. Prum, 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 prum. Prum, 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 prum. Prum, 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 prum Você falou um monte de bagulho Mano, eu, duto seu nomo, quero pedir Bru Bru Não MC é um filhote de pombo Ah, eu, mata esse cara, cê sabe, meu mano tá morto Bru Bru Ele já sabe que agora esse mano tá morto Bru Bru Sabe que acaba o pudigo, por que cê tá morto Bru Bru Só te jantando, eu botei, ele fica no corpo Bru Um só foi legal, eu sou Johnny MC Bru Bru Mas a punchline até agora eu não vi Esse daqui é o Jaya, pode tomar no seu cu Vai rimar merda assim, dá um mic pro Dudu Bru 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 3, 2, 1, Rima Cê não viu a punchline, eu te mostro Bru, tá de fantoche Eu vou acabar com você, punchline no ring, essa porra é um golpe Bru Bru Mano, cê tá de fantoche Nunca repito ouviu Ei, passa o mic pro Muito fraco no barulho Quer falar do Orochi? Só te garante assim Esse rival não é forte 3 é Dudu no meio trio No trio tem 3 é Dudu É o Dudu O Turo é o Edu E os 3, 2, 1 3, 2, 1 Rima, rima minha mano na batalha, agora mano, é o que eu vou te dizer Johnny faz assim, faz assim, fiquem tomado com medo, é você Não tenta fazer, mano, você não consegue no skunk Bru Bru, tiro na cara, te matou Eu não sento vocês Uou, uou Caralho, caralho Caralho Bru Nessa vibe do palco da aldeia, eu me sinto até em Itaqueira Solta o fuzil na mão do Prado, que ele não erra Eu vou arremessar esses MC pra galera O trio do girassol, tampouco o trio das motosserra O trio da motosserra, que vai perder hoje ou amanhã Como sabe que é o trio do girassol Satisfação, você é meu fã Essa é parada, então eu vou matar Na minha frente você vai parar O Prado grita, eu me sinto em Itaqueira Eu sou uma feira, eu me sinto em Itaqueira Ele é o girassol, tá ligado, meu mano Só que agora você se... No que tá fiz desse girassol Nasceu comigo, ninguém pode Cê tá ligado? Mano, que tremor feio Hoje tremor com o vídeo igual seu cabelo Vou te partir no meio Mas cê vai perder Não adianta nada, meu parceiro Se não tem rima, postura e também não tem proceder Hoje cê vai ver Por isso eu vou te dizer Me parte no meio A metade da metade do guri Rima mais que você Funda-se porque não deu pra entender O que adianta é ter rima bem mais Se todas suas rimas vão ser só clichê Hoje cê vai perder Pra ter esse cachorro que é da favela Pega a visão Que o caramelo veio hoje Só pra matar a Cruella Não demorou Só que felizmente tá ligado, meu parceiro Que agora você se matou E aí vai matar os MC Pra mim é comum Hoje é cara de São Paulo Tá com mó cara de... É porque você só rima bosta O prato te quebra Tipo o terror da resposta Você não entendeu Que os moleque eu tenho Eu tive nascendo E a coincidência Que eu vou ver morrendo também Foda, irmão Sei que cê rima com seu coração Eu já falei várias vezes Que eu sinto orgulho De ser da sua geração E é isso Não importa o que aconteça Que você vai perder Desculpa, Prado Mas agora eu te mostrei Que realmente é a cara de SP É a cara de SP Esse ataque já tá até manjado Mas, mano, vai ver Não que eu acabo contigo Que eu faço a besta improvisado Cê quer falar o que, 90? Vai pra merda Ele é a cara de SP E você é a cara do freguer do Cesar E você é a cara do goza com roupa dos outros Esse cara não entende que Sundergroud Não é vindo do esgoto Cê não entende de nada Por isso hoje eu me torno rei Cruella de Vil Matando esses cachorro Usando a pele de quem já matei Ei, quer usar a pele Que é de um dálmata O que eu conheço, parceiro, é sua bota E quando eu tô É pra vingar Todos viram a lata E aqui você nunca que brota Não tem problema, moleque Agora você vai se fuder Porque na realidade Você é a cara da sua cidade Meu, vai salta pra na cara Não, você tem Mas o cara quer falar do Cesar Não me estressa Aí ele me bateu tanto Que eu não esqueço de uma linha Então vale lembrar Avisa pro caramelo Cachorro que late muito Meu Deus do céu Cadê os bate-bate, caralho? É isso, é isso É isso É isso que convém Esse daqui que é o fim Já aproveitou que perdeu E não entra mais aqui Cê quer meter o louco Aqui na função E me deu de novo Cadê o maior campeão Realmente Agora você sabe Que eu não tenho zelo Você perdeu por canto Cê perdeu por não Você sabe Essa dupla É o seu pesadelo Agora cê falou Que ele é o maior campeão Eu vou te explicar Maior da aldeia E do coliseu Faz um favor Se põe no seu lugar O maior que não sei quem Esse é um comédia Por filme de ação Por isso que você sempre Perde pro prado E fica na frustração Você vai tirar moleque do palco Vou ficar aqui fora Já era Pode ficar com ringue pra você Quem é galera Sempre é galera Se acostuma, seu nome não tá valendo mais porra nenhuma Aê, essa que é a levada Vai embora os dois pra mamãe se não aguenta levar porrada Pera, você não é nobre Essa sua rima não foi rica, ela foi pobre Cante não vale nada, tá de deboche Cê não vale mais nada desde que chupou o pau do ouroche Aê, é o Mikezinho da decorada Aê, é o que dá brecha na batalha Era pra eu ser reconhecido pelo meu trampo na rua Invejoso não vê mérito, invejoso só vê falha Invejoso só vê falha Mas é a única coisa que você faz na batalha Amigo, cê não tá pronto pra faixar de casa Ô Bob, pega seu filho e leva pra casa Boa, 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 boa Beleza Somos lanche os Characers Que repam todos os racistas igualzinho o raposo Tavares hiremente meu tento zumbi Cê esqueceu que é zumbi dos Palmares seats Tô acalando um racista com R.A.B Quando eu faço gol, cê escuta o barulho Se a cara é um racista, eu virei Vinícius Júnior Mas que castigo, tô na ponta direita Seu parceiro, eu sou o Rodrigo Cê não é o Vinícius Júnior Sua rima não foi clara Hoje o Black Panther, eu tô sambando na cara Cê tá sambando na cara Só que nunca mandando uma rima Cê sabe que agora o Thiago já vem te matando nessa disciplina Se o bagulho é futebol, eu vou encaixar no beat Eu vou matar os três sozinhos, eu vou fazer o hat-trick Vai fazer o hat-trick aqui na disciplina Pois é o terceiro aniversário que repete rima pra me Tô fraco, aqui cê toma um pau Calma aí Ele é o Vinícius Júnior, mas aqui toma um pau Vinícius, baila de volta pro litoral Vem, ó Meu Deus, aí Neo, aí Três, dois, um Cê falou de japonês, cê tá no mundo da lua Não tem tabela de cores, numa família de rua O branco e o preto unido, cala o ridículo O branco, o preto e o japa é quem vai tirar seu título Não vai tirar meu título, vocês não tá junto Família de... Tira meu título, eles não tá junto Família de rua, eu entendo do assunto Ele é o Vinícius Júnior, o Neo é o Rodrigo E eu sou o Ronaldo, que cê sabe, aprendeu comigo Hoje eu sou seu desespero Vamos na contagem então, Checo! Vem com nós, Rimas em Três E você é o Ronaldo, cê perdeu no seu aparelho Se inimigo no eu, seu inimigo é o joelho Eu sou o Vinícius Júnior, força e improvisação Eu vou bailar assim, mas em cima do seu cachorro Rimas em Três Só que pô, mano, essa rima foi um show de horrores Isso aqui não é Champions League, tá mais pra Libertadores É, o trio que tá aqui não é da favela Hoje os três pretos tão subindo ao topo da tabela Realmente seu pior inimigo, aqui é o seu joelho Cê sabe que agora eu te rimo, né mano? Por isso que esse é o desejo Na rima pode ser o joelho Você sabe que cê não sustenta Também pesando 300 quilos, me responde Que joelho que aguenta? O joelho dele tá Há muito tempo aguentando Seu maior inimigo, cuzão É o passar dos anos Branco e preto unido Tão calando várias bocas Só que três pretos unidos tão ganhando A tona Só o JP rimou Acho que os outros dois estavam ao lado Qual foi cê tá olhando? Deve tá mó estralado O assunto desse round foi Ronaldo Eu vou ganhar dos trouxas E ainda comemoro Barulho, barulho pra batalha, muito barulho, barulho É, semifinal cabulosa 3, 2, 1, rima O meu nariz tá quebrado, esse é o enredo, mesmo com o nariz quebrado Eu sinto o seu medo, ei Cê sabe como que faz meu camarada, cê tá pronto pra tomar porrada na tua cara Não vou encosta mal em você, camarada Faz hoje um saco de banha, vira saco de pancada Barulho, barulho, barulho E é tudo nosso, eu tenho fé em Deus, ele me estuda o ponto Cala a sua boca, eu atingi o seu psicológico Com uma barrigada, vai pra fora do octógono Barulho, barulho, barulho É semifinal, pago o aluguel de rima pro senhor barriga O senhor barriga demorou, não aniquila É que do rap é o mais chave da vila Sabe a nossa diferença? Ficou no quase Ó o cheirinho do favorito na primeira frase Amigão, amiga não é TNC Então agora você não venha concorrer Aprendiçado que... O gay, o gay, o gay, o gay O ciúme do seu tio Eu já vou fazer meu free Chego encaixando mano, eu já vou admitir Incerteza na minha frente sendo prevaleza Você só é importante no inferno da sua caboa É, 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 é É, é, é Então eu sou mais consciente Estane 3 2 Sozinho Precisa do gordão Arrima é o seu caminho Ou cante sem ele Pra mim você é o menininho Pra ele entrar pro seu trio, cê mostrou o anel pro amiguinho Esses dois aí, veio de blá 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 Pelo visto eu tô no trio que cês querem arrimar Pelo visto ele precisa e teve que me chamar Se fosse a cara de São Paulo, cê tava no meu lugar Tô fazendo rap agora, para com a gracinha Que tá no seu lugar, eu tô fazendo a minha Olha pro meu trio, dois binotauros Dois representantes nacionais e o próximo de São Paulo Tô fazendo três, dois, um Cê disse que eu preciso do Prado pelo amor Olha quem tá me julgando o WM Cover do Salvador Cê é imaturo, cê não foi pro nacional, tá querendo Vamo lá, daquele jeitão Vamo lá, daquele jeitão Porque de um lado tem Kandilevski e Tubarão E do outro a derrota, o fracasso e a frustração É verdade, a derrota e a frustração Mas aí meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão Cê falou que ganhar de nós é fichinha Os três melhores do Brasil Cê perdeu pra três rucão na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, não, na verdade não, mano Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Um, dois, três, dois Ué, é o sempre melhor do Brasil Por isso você não viu, por isso que agora você passa mal Só que a gente tá no mesmo palco E a rima de compa igual Diferente mesmo meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje eu esteja no trinho Do rei do Coliseu Eu não sou um rei, porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus e realmente o tubarão Já passei o fracasso, a derrota e a frustração Dei a grota por cima, assisti de pé Minha rima e a superação Como cê fala de superação Se anunciar no meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui Hoje o trio humilhado Vai ser um trio exaltado Um trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três lugares Calma aí Calma aí Realmente Na do meu trio tem três lugares Dois melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de bar No amarra de garoto Você só tá Vendo título no pau dos outros Mas aí tubarão Cê tá pronto pro que eu tenho pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando cê for você pode falar Aí menina cê não entendeu Essa breve sobreveu Fodão de cidão de tanra E é o MVP Nessa porra sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende O que eu vou fazer na Gini Free Então olha na sua frente A primeira mulher a tirar o seu título De MVP Yeah Eu lembro da BD há cinco anos Por isso eu digo na improvisada Coisa com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a braba Grito pra o caralho Tá chacendo a Dinadi Quem você pensa que você é Só pro eu Porque a Natino tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já dão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Isso é o nacional Eu tenho três É só de trio Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra Tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do Sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros Cadê o Bate-Bate rapaziada? Cadê o Bate-Bate? Sensacional Você é comum A minha história vai ficar na mente De cada um Porque eu tenho paciência Eu vim salvar almas Que é vinte mil É consequência É só consequência Mas você não rima com essa transparência Você tem paciência Aqui eu já te chuto Você tem paciência Já eu sou pavio curto Pode crer Você é pavio curto Por isso que aqui você não passa de um cabaço Mas não se esqueça Quem joga bomba que tem pavio curto Ela estoura antes da hora E arranca teu próprio braço Rima fraca na levada Esse cara aqui veio com rima de viada A sua cara vai sair quebrada A diferença de um homem bomba Com MC bumbum traçada E aí, velho Você tá pensando que é brincadeira? O cenário da rima aqui Tem muita coisa Muita coisa interessante Vamos acessando aqui A nossa lista dos salves Aqui pra gente não perder Nada Que o nosso canal aqui Não é acostumado com sucrilho Por isso que de primeira O salve já vai pro Vinícius Castilho Então muito obrigado Tamo junto aqui na rima Diretamente o salve pro irmão Lima Você sabe que é desse jeito O bom e o mal Nós difere Depois disso O salve é pra Priscila Kelly Então de coração Muita emoção aí quebrada Muito obrigado Aqui é TH Do Rimas Elaborado Satisfação Até o próximo vídeo É nóis